O gato é um momento de pressão, ele era o que puder, então não tem que ter, não sabe o nome. Olha aqui ó. Eu tô de novo, vou partir. Praia da Armação, verão 2015. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Vuma. 내가 te Matar, acho que se levanta. Olha só. Viva. Viva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL